Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da sociedade cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. No relógio digital da Tabajara M quatorze horas e três minutos entrando no ar nesse momento o programa Alô Comunidade. Um programa da rádio comunitária Zumbi dos Palmares de João Bessoa. Boa tarde a todas e todos é que fala Fábio Mozart nas suas ordens. Aqui conosco Beto Palhano Dalmo Oliveira e o jornalista radialista nosso companheiro Wellington Costa. Boa tarde Dalmo. Boa tarde. Boa tarde Mozart. Boa tarde ouvintes. Agora são duas e quatro. Estamos iniciando a edição setenta e sete do programa Alô Comunidade. Hoje é sábado dia primeiro de dezembro faltam agora trinta dias para acabar o glorioso ano de dois mil e doze e nós estamos então dando continuidade ao projeto Alô Comunidade. O primeiro projeto de pós-rádio da Paraíba tratando especificamente das questões da democratização da comunicação e também dos movimentos sociais aqui no estado da Paraíba principalmente focado no que acontece nas nossas comunidades. Boa tarde Beto. Boa tarde Fábio, boa tarde Dalmo, boa tarde o nosso grande jornalista Wellington Costa, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara especialmente os do programa Alô Comunidade. Aqui direto da Rádio Tabajara perto da mata do buraquinho hoje mais um programa Alô Comunidade no ar. O Elton Costa, jornalista, radialista, comunitário, nosso companheiro que é marinheiro, maquinista, poeta, violonista e nas horas vagas polemista de cabedelo. O Elton Costa, boa tarde, me diga as notícias do mundo, meu copado, você que acaba de chegar de viagem em torno do planeta em seu navio, né? Nosso companheiro almirante, o Elton Costa, boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde meus amigos e minhas amigas ouvintes que estão nesse momento sintonizados na Tabajara M, nos dando prazer, o carinho, a satisfação dessa audiência e nos fazendo companhia durante essa tarde. Eu, eu, pois não, continue. Eu só queria só dizer, palhando, tem a mania de dizer grande jornalista, né? Aí eu lembrei do amigo nosso, trabalhamos juntos muito tempo, Coquinho, que era escudeiro fiel do querido e saudoso Luiz Otávio, nós trabalhávamos lá na noventa e oito, aí eu dizia, grande Coquinho, aí ele dizia, grande é só Deus, o homem é cumprido. Pois é, e o nosso companheiro, o Elton Costa, tá trazendo aqui CD do Wilson do Bandolim, que é o seu pai, grande músico de Cabedelo, o CD Botando o Chorinho pra Sorrir, nós temos um monte de CD aqui pra, pra, pra dar o brinde, a cortesia de hoje do programa Alô Comunidade e também um livro de Wellington Costa Machado, chamado Gemas do Pensamento, um livro de poemas que ele editou na cidade de Cabedelo, se você quiser ganhar esses, esses brindes, essa cortesia do programa de hoje, você liga pra o nosso programa três, dois, quatorze, sete, sete, nove, seis, ou três, dois, quatorze, sete, sete, nove, sete, a gente vai levar na sua casa, a gente ainda leva o autor do livro para fazer o autógrafo na sua presença e lhe dar um abraço, tirar uma foto e botar no site, viu? Dá uma, Oliveira. É isso aí, agora são duas horas e sete minutos, a gente também tá aguardando o entrevistado de hoje que é Gustavo Magnum, ele confirmou, Fábio, a vinda aqui ao programa, daqui a pouco a gente tá, então, entrevistando esse músico paraibano de, de, de qualidade já nacional, né? E o, o Magnum deve dar, daqui a pouco deve bater um papo aqui conosco sobre sua carreira, principalmente aí, eh, ele que é um considerado um can, um cancioneiro aqui da, da música paraibana. Olha, eu também tô com duas sonoras aí, se der tempo a gente vai tocar hoje, eh, a primeira sobre a festa que realizamos sábado passado lá na praça, eh, estudante Orlando Geisel, no centro ali do, do bairro do Ernesto Geisel, o ex-ditador, né? Como gosta de dizer Fábio Moza, fizemos uma festa em homenagem ao zumbi dos palmares e também aos dez anos de atividades dessa sua rádio zumbi dos palmares, rádio comunitária que também atua, que também está no ar, fazendo a comunicação ali no conjunto Ernesto Geisel, daqui a pouco a gente vai fazer um resumo do que rolou lá no sábado passado. Eh, eu vou trazer aqui a primeira notícia de rádio comunitária, a Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária na Paraíba realizou no sábado passado, dia vinte e quatro, o Seminário de Comunicação Comunitária, um evento que aconteceu na sede do Sintel, aqui em João Pessoa, em parceria com a ONG Amazona e eh os palestrantes desse seminário mostraram técnicas de como usar a web pra melhor divulgar as rádios comunitárias e discutiram legislação e a executiva regional da Mata, da Abraço aqui da Paraíba, ficou composta por pela companheira Catiúcia Maria da Cunha Gomes, que é da Rádio Comunitária Voz Popular aqui de João Pessoa e Severino do Ramos Silva, da Rádio Comunitária Alvorada FM de Jacaraú, Armanda Pereira da Silva ficou como representante da executiva regional, ela que é da Rádio Comunitária Boa Vista de João Pessoa e Rodolfo Creia Raimundo, nosso companheiro da Rádio Alquimista, que também retransmite este programa, ele também é um dos 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 membros da Regional da Mata e também Severino Ramos do Nascimento da Rádio Comunitária Araçá FM da Cidade de Mari, a Abraço Nacional mandou felicitar todos os componentes que a partir deste seminário vão contribuir com mais qualidade em radiodifusão para a população do estado da Paraíba. Hoje aconteceu no conjunto Ernesto Gásio, diretamente do mercado do Gásio, no mercado do Gásio, o programa Sem Nome. Como no programa Sem Nome eu anunciei o nosso programa, vamos fazer uma palhinha também pro pessoal. O companheiro Alberto Alexandre, o Tião Lucena e o João Camursa se encontraram lá e fizeram o programa Sem Nome da Rádio Mirama FM, que foi excelente, uma coisa interessantíssima que usou a comunidade, participaram as pessoas que estavam próximas do evento e ficou interessantíssimo. Então, um alô para o Tião Bonitão, o Tião Lucena, o João Camursa e o Humberto Alexandre. Sobre notícias, vamos aqui uma noticiazinha, para fazer com que o importante papel das rádios comunitárias se torne ainda mais visível para o estado e a sociedade, é fundamental que cada emissora assuma um compromisso oficial com seus atributos de serviços prestados à comunidade. Por esse motivo, a Abraço, a Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária, está fazendo uma campanha para cadastro nacional de entidades sócias, o CNES, do Ministério da Justiça. O CNESMJ é um sistema eletrônico para facilitar a comunicação entre estado, entidades e sociedade. O cadastro desburocratiza, padroniza e dá transparência aos relatórios de prestação de contas de entidades qualificadas com Organizações Sociais Civil de Interesse Público, OSCIP, e Utilidade Pública Federal, UPF. Além de aumentar a participação da população na avaliação das políticas públicas. Para fazer o cadastro, basta entrar no site www.mj.gov.br.cnes. www.mj.gov.br.cnes. No caso de dúvidas, entrar em contato com a Abraço Nacional pelo e-mail abraço nacional noventa e seis arroba gmail ponto com. Ok, agora são duas horas e doze minutos, quem chegou aqui também foi Marcos Veloso, companheiro Marcos, boa tarde, como é que está o nosso conjunto, o Gais, você vem do Gais ouvindo Valentina de Figueiredo. Boa tarde aos nossos amigos aqui, Humberto, Fábio e os demais e quer dizer que nós estamos vindo do do Gais, companheiro Dalmo. Ok, então seja bem-vindo à mesa aqui de a mesa de de locução do Alô Comunidade, agora são duas horas e três minutos, Luciano, vamos soltar essa primeira sonora aí, é sobre os os eventos promovidos essa semana sobre a consciência negra, inclusive com a participação e com apoio da Sociedade Cultural Posse Nova República. Solta a primeira aí, por favor. O microfone na mão do povo. O microfone na mão do povo. Lideranças e ativistas de vários segmentos ligados aos movimentos sociais negros da cidade de João Pessoa e região metropolitana participaram de seminário ocorrido na última quarta-feira, 28, durante todo o dia no auditório do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, no estado da Paraíba, em João Pessoa. A primeira mesa do evento contou com a presença do coordenador municipal de políticas públicas para LGBT e igualdade racial, Roberto Maia. Ele falou sobre as iniciativas da Prefeitura de João Pessoa no enfrentamento ao racismo institucional. Para Roberto Maia, é preciso combater aquilo que ele chama de política higienista, especialmente o genocídio da juventude negra. O gerente respondeu ainda várias questões de ativistas presentes ao evento. Em seguida, a mesa Zumbi dos Palmares discutiu controle social e protagonismo negro na Paraíba, com falas de Zuma Nunes, da Associação Paraibana de Portadores de Anemias Hereditárias, Priscila Estevam, do Movimento de Juventude Negra e representante do Correio Nagô, na Paraíba, e Marli Soares, do Movimento Negro de Santa Rita. Zuma Nunes falou de sua experiência à frente da Aspa. Priscila abordou a questão da organização da juventude negra e as alternativas que o movimento tem buscado para tentar diminuir a morte de jovens negros nas periferias e das ações em prol do protagonismo juvenil. No período da tarde, o evento discutiu temas como negritude e ativismo cultural, afroparaibanidade e resistência negra contemporânea e estratégias populares para a promoção da igualdade racial. A roda de diálogos contou com a presença de Nay Gomes, do Ateliê Multicultural, Marcílio Alcântara, do Maracatu Pé de Elefante, Socorro Pimentel, do Setorial de Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores, na Paraíba, Danilo Santos, do Movimento Estudantil Negro, da USPB, Pedro Osmar, do Movimento Fala Bairros e Malu Lima, do Grupo de Capoeira Angola Palmares. A mesa foi mediada pela pedagoga Fátima Solange, coordenadora do Fórum Paraibano de Promoção da Igualdade Racial, FOPIR. Entre os encaminhamentos do seminário, ficou decidido a realização de novos encontros do Movimento Negro Local, em 2013. O evento, realizado pelo Fórum Paraibano de Promoção da Igualdade Racial, teve apoio do Sintep e da Prefeitura Municipal de João Pessoa. O evento também foi realizado em parceria com o coletivo de jornalistas Novos Rumos. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. 14 horas e 17 minutos, nenhuma pessoa pela rádio Tabajara M, você escuta o programa Alô Comunidade, da rádio comunitária Zumbi dos Palmares. E agradecendo os ouvintes que estão ligando e dizendo que quer receber o CD, botando o chorinho para sorrir, daqui a pouco a gente vai tocar uma faixa do CD de Wilson do Bandolim, o Wilson Florentino Machado, que é de Cabedelo, que é pai do nosso entrevistado de hoje, nosso companheiro convidado, que é de casa também, o Hélito Costa. E também você recebe de brinde, gemas de pensamento, um livro de Hélito Costa, um livro de poemas. Ligue para o programa agora, é o programa, o Rádio Tabajara, você liga para 3214-7796, 3214-7797. E a gente vai levar na sua casa, esse brinde. Companheiro, o Hélito Costa, ou aliás, depois eu vou falar com o Hélito, primeiro vamos conversar com o nosso Pedro Dalmo, que ele tem uma informação aí. É, Fábio, agora são 2 horas e 18 minutos, essa semana, a Câmara de Vereadores, já que diz uma pessoa, discutiu a LOA, que é aquela lei de orçamentária anual, e a gente observando a peça, descobrimos que está planejado, o investimento de um milhão e trezentos mil reais, no que, numa ação chamada Ação Social nos Aglomerados Urbanos. Essa ação deverá ser coordenada pela Diretoria de Organização Comunitária e Participação Popular da Secretaria de Desenvolvimento Social, aqui do município de João Pessoa. É uma boa notícia, tendo em vista que nós temos uma demanda muito grande nas comunidades, e a CEDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Social, tem investido cada vez mais nessa modalidade de ação, a partir do seu orçamento. Também está previsto 54 mil para a estruturação de centros de cidadania, e a diretoria, não, a coordenação, a coordenadoria de diversidade humana, que lida também com a questão da promoção da igualdade racial, tem uma verba pensada aqui para ser gasto em torno de 50 mil reais em investimentos, inclusive também em políticas públicas para a juventude. Daqui a pouco a gente vai estar dando mais detalhes dessa peça orçamentária da Prefeitura de João Pessoa para o próximo ano, para as comunidades ficarem atentas e acompanhando a aplicação desses recursos. E eu tenho aqui uma notícia do Rio Grande do Norte, embora o Estado tenha 126 rádios comunitárias legalizadas no Rio Grande do Norte, só 126 rádios comunitárias são otorgadas naquele Estado, e elas são uma mídia ainda subutilizada na avaliação do consultor em comunicação Ciro Pedrosa. Então ele fez a análise durante a assinatura de um termo de cooperação técnica entre o SEBRAE no Rio Grande do Norte e a Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária Potiguar, agora no dia 20 de novembro. As rádios, segundo eles, faltam as rádios de cunho comunitário, a promoção de ideias que estimulem o desenvolvimento local e o empreendedorismo. As rádios comunitárias precisam ser utilizadas em toda a sua força, o que não acontece na maioria dos casos. Em muitos municípios, elas são o único meio de comunicação existente, mas é preciso aplicar ideias que estimulem o desenvolvimento da comunidade, de acordo com o pessoal do SEBRAE lá do Rio Grande do Norte. Eu acho uma ótima ideia, tá certo? E eu acho também que o abraço aqui da Paraíba poderia abraçar essa ideia e já conversar com o SEBRAE para ver a possibilidade dessa comunicação, desse intercâmbio com as nossas rádios comunitárias. E você quiser receber o Chorinho, botão do Chorinho para Sorrir de Wilson do Mandolim, daqui a pouco a gente vai tocar uma faixa, você liga para Raita Bajara 32147796 32147797 Meu compadre Wellington, nós temos alguém aí no ar? Não, tem não, né? Bom, pois não, antes de você comentar as faixas, eu gostaria de conversar com a Vossa Excelência nos seguintes termos. O Wellington Costa, eu vou logo aburrindo logo na jugula. Perder tempo. É um perigo. Correm boatos, né? De que o prefeito eleito de Cabedelo, o senhor Luceninha, que eu até mando os pesmes pela morte da mãe dele a corrida semana passada, o prefeito Luceninha, ele pensa em convidar você para ser o secretário de comunicação da prefeitura no ano que vem. Aí você me diga, isso proceda ou é apenas boato? Ó, Fábio, o que eu posso adiantar é que o que existe até hoje é, são convites, né? Nós recebemos o convite aí de Lucena para essa empreitada, estamos analisando, estamos conversando e o que eu posso adiantar é que nós estamos conversando com Lucena, estamos analisando aí o convite e vamos esperar chegar o dia da posse para a gente vir aqui com o maior prazer depois da posse. Vamos falar em termos de se por acaso você assumiu um cargo desse nível de secretário de comunicação, digamos, se você fosse secretário de comunicação de qualquer município do interior da Paraíba, se porventura você for realmente nomeado pelo prefeito lá, eleito de cabelo, que você que merece com uma grande figura, um grande profissional, você acha que terá espaço para propor a criação do Conselho Municipal de Comunicação, que é uma coisa que a gente sempre debata essa história na sua cidade portuária, por exemplo? Ó, Fábio, o que eu posso responder é não como, digamos assim, alguém que esteja aí esperando, galgando algum cargo desse nível, não, eu preferiria responder como um militante, como comunicador, como militante da comunicação, é uma coisa que a gente defende há muito tempo e eu sempre costumo dizer que o movimento de rádios comunitárias, o movimento de democratização pela comunicação, o acesso à comunicação através das comunidades de massa, isso enriquece a cultura, enriquece a cidadania, isso só traz melhorias. E eu acho, essa é uma opinião minha, que todas as prefeituras deveriam sim abrir espaço, criar o Conselho de Comunicação e fazer com que não só rádios comunitárias, mas jornais comunitários e TVs comunitárias também fossem tidas como prioridade. Rádio poste, sim, sim. Blogs de internet, as coisas, né? Mídia alternativa. Dama Oliveira. Beleza, o Elton, a gente está também aqui com a projeção de investimento da prefeitura de João Pessoa para fazer um comparativo com vocês lá, né? Eles divulgaram essa semana, teve uma série de audiências para discutir a LOA aqui na Câmara de Vereadores. Veja só, existe uma diretoria de marketing dentro do gabinete de comunicação social, Fábio, da prefeitura de João Pessoa e eles estão planejando gastar seis milhões de reais no próximo ano com a divulgação das atividades do governo. Divulgação oficial está sendo planejada aqui, quase dois milhões, quase dois milhões. Tem também uma rubrica de cento e cinquenta, cerca de cento e cinquenta mil para o mapeamento dos meios de comunicação tradicionais e alternativos que deve ser feito no ano que vem. Eu acho que isso é um trabalho interessante da gente estar acompanhando pela prefeitura. E também tem quatrocentos e setenta e seis mil reais para promover o perfeito funcionamento do serviço da TVR de João Pessoa. que ainda não se encontra no ar, né? Pelo que eu estou entendendo, a TV educativa de João Pessoa deve estar se preparando para entrar no ar. Eu queria, Welto, que você então avaliasse um pouco esse tipo de investimento pelo poder público municipal aqui da capital. Bom, e você trazer uma TV comunitária para uma cidade, isso traz não só para a sociedade riquezas de conhecimento. Agora, é importante destacar isso, que o importante não é só você trazer rádios comunitárias e trazer TVs comunitárias para as cidades. O importante é quem vai gerir isso. Porque o que vem se observando é que muitas vezes as rádios comunitárias que vêm sendo instaladas e algumas TVs comunitárias seguem o mesmo exemplo é que são geridas por pessoas que não estão ligadas ao movimento de rádios e TVs comunitárias e as programações elas muitas vezes não são adequadas, não são aquelas programações que realmente o movimento de rádios e TVs comunitárias defendem para a sociedade. E a própria cidadania, né? Exatamente. Então, eu daria um exemplo crucial para que fosse defendido pelas rádios de TVs comunitárias que é com relação à transparência pública é com relação a ser instalados nessas emissoras de rádio e TV observatórios sociais para se debater orçamento público, né? Porque hoje não se admite mais que prefeitos, que governantes tenham eles decidam onde vão gastar o dinheiro e muitas vezes onde ele está decidindo que vai gastar o dinheiro já é visando em votos nas eleições futuras e muitas vezes esses investimentos não correspondem com os anseios e com as necessidades da comunidade. É aquele combinandinho, né? Falar nisso, Fábio Mozar, o que você achou da indicação da companheira Estela Isabel, Estela Isabel Bezerra para a Secretaria de Comunicação aqui do governo da Paraíba? Estela Isabel Bezerra é uma jornalista de formação, né? É uma pessoa ligada aos movimentos sociais. Eu acho que ela está no lugar certo inclusive a jornalista Estela Isabel Bezerra ela vai ela foi nomeada agora ela vai viajar no interior da Paraíba vai visitar as rádios os jornais do interior e tal e Wellington, você acha que que ela vai visitar alguma rádio comunitária ou ela vai priorizar as grandes redes de mídia como como sempre aconteceu? Eu acredito que essa campanha Estela Isabel sempre conheço Estela Isabel é conterrânea nossa de Cabedelo e Estela Isabel foi sempre foi ligada às bases ela veio de baixo eu acredito que essa campanha Estela Isabel passou agora há pouco para o governo do estado para a prefeitura para a prefeitura perdão ele amadureceu muito esse ponto de vista eu quero acreditar nisso que ela tem amadurecido muito e essa campanha que aproximou mais ainda Estela Isabel da sociedade das camadas mais carentes mais necessitadas eu acredito que ela hoje tem uma visão melhor do que quando ela começou a campanha eu acredito sim que ela vai visitar as rádios comunitárias vai levar as suas ideias para as comunidades de base não obviamente claro desprezando os convites das grandes mídias eu lhe digo o seguinte Fábio nós entrevistamos Estela aqui no primeiro turno antes do primeiro turno das eleições ela já colocou um pouco do seu pensamento aqui no nosso programa no Alô Comunidade e a gente está planejando inclusive convidá-la novamente agora sim como secretária de comunicação institucional do governo da Paraíba para a gente aprofundar essa discussão com ela própria nas próximas semanas vamos ver se ela tem uma agenda aí para prestigiar novamente eu tenho certeza Dalme e Fábio que ela vai ela vai aceitar o convite tenho certeza disso certeza disso falando em campanha eu me lembro que a gente fez uma entrevista com o Nonato Bandeira o vice-prefeito eleito exato dá para chamar também eu me lembro que inclusive ele fez uma colocação muito polêmica naquela entrevista a gente falou sobre o Conselho de Comunicação Municipal o Elton e ele disse que era rigorosamente contra o Conselho de Comunicação que mexesse com a iniciativa privada exatamente o Conselho de Comunicação para a Nonato Bandeira só deve tratar de comunicação pública de rádios públicos estatais a iniciativa privada deve ficar livre como se diz isenta do controle social isenta do controle social com todo o respeito que eu tenho ao meu amigo já trabalhei vários anos com o Nonato Bandeira com todo o respeito que eu tenho e como vivemos num país democrático a gente respeita opiniões alias mas era de se esperar o que de Nonato qual o envolvimento de Nonato com as rádios comunitárias com as comunicações de base ele disse aqui que foi no início da carreira dele ele foi guerrilheiro de rádio comunitária eu sou testemunha está com os pino no prato que comiu eu sou testemunha ele deve ter mudado de pensamento vamos entrevistá-lo novamente para ver o que ele diz agora vamos dar uma pausa Luciano nós temos um um break comercial aí na volta eu acho que já pode soltar aquela outra sonora Fábio emendando então emenda com a faixa número dois Luciano por favor você está ouvindo o programa Alô Comunidade ZYI seiscentos e oitenta e nove Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão transmitindo em mil cento e dez Kilohertz com dez mil watts de potência Rádio Tabajara M de segunda a sexta-feira das dezessenta às dezoito sou um repente estafoito no ritmo da regra inteira nesta pátria brasileira quase em toda redondeza de cabedela princesa cargazeira programa na Tabajara dos cantos da natureza programa na Tabajara dos cantos da natureza neste domingo será a vez da Tabajara dar seu show de cobertura no encerramento do campeonato brasileiro da série A a equipe mil cento e dez transmite direto no estádio dos aflitos às quatro da tarde o clássico entre náutico e esporte encerrando a principal competição do futebol brasileiro o náutico ainda sonha em participar da sul-americana e o esporte luta para fugir do rebaixamento a primeira divisão é também com o excrete campeão o futebol da Tabajara é um oferecimento do cemitério Parque das Acácias Valdir Acessórios Argamassa Nossa Massa Central Físio Governo da Paraíba agora é a vez de ir mais longe Tabajara passa aí Ofertas de Arrasar você encontra no Açaí Café Maratá Almofada ou Avaco dois e vinte e cinco pacote com duzentos e cinquenta gramas Bebida Láctea Choquinho Marajoara quarenta e cinco centavos do Tetra Pak com duzentos ml Mortadela Tubular Sem Toicinho Friato Peça quilo dois e oitenta e nove o quilo Ofertas válidas para esta sexta e sábado na Rua Diógenes Tianca Água Fria próximo ao Estádio Almeidão Açaí O esporte de todos A música de hoje A notícia de agora Tabajara Bom motivo para se ouvir rádio Você está ouvindo o programa Alô Comunidade O microfone na mão do povo Zumbi recebe homenagens no Geisel A ideia inicial era realizar um evento em comemoração ao mês da consciência negra e pelo aniversário de dez anos da rádio comunitária Zumbi dos Palmares Demos ao evento o nome de Viva Zumbi Havia muitos anos que a comunidade do Geisel não via algo assim e a praça central restaurada pela prefeitura era um excelente motivo para realizarmos a festa comunitária naquele local Com o som operando a programação foi iniciada com a apresentação do MC Cazuza do bairro José Américo que não estava na programação inicial mas acabou se transformando numa grata atração especial Na sequência Diogo Freitas e Yuri Rocha assumiram o palco oferecendo ao público uma pequena amostra do que bons músicos podem fazer com um violão e uma bateria Diogo cantou músicas do seu próprio repertório e canções que dialogavam com a proposta do evento com sons do Rapa e de Jorge Benjó O grupo de capoeira Angola Palmares coordenado por Dario e Malu também se apresentaram no evento Os capoeiristas fizeram uma apresentação empolgante e deram um exemplo raro de inclusão social ao incorporar na roda uma jovem adolescente cadeirante Além da capoeira o grupo do bairro do Roger também mostrou a dança-luta do Maculele arrancando aplausos de uma plateia mais volumosa já por volta das 20 horas Depois da capoeira mais uma atração surpresa no evento O humorista Zeca Rapicho subiu ao palco do anfiteatro para uma espécie de stand-up de improviso Technical Swing foi a atração seguinte Três rapazes moradores do Colinas 2 que se juntaram para coreografar o que eles chamam de Swingueira A atração final da noite ficou mesmo a cargo da nação Maracatu Pé de Elefante de Mangabeira que mostrou parte do repertório desse ritmo pernambucano que começa a ganhar mais e mais adeptos também aqui na Paraíba Durante todo o evento foi mantido a distribuição de impressos sobre a saúde da população negra especialmente sobre a doença falciforme pelo pessoal da Associação Paraibana de Portadores e Anemias Hereditárias ASPA O evento só foi possível graças à parceria com a Associação Comunitária do Ernesto Geisel e com o Fórum Paraibano de Promoção da Igualdade Racial A Cufa Paraíba também apoiou o evento Um bolo confeitado ainda fez a alegria da galera que ficou até o final do evento Fora a diretoria da Sociedade Cultural Posse Nova República resistamos a presença e colaboração O primeiro Viva Zumbi do Geisel também teve o apoio do Superbox Brasil do Ponto de Cultura Cantiga de Ninás da Rádio Tabajara dos vereadores Bira e Fuba de Vator Rodrigues da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana do Governo da Paraíba e da Prefeitura Municipal de João Pessoa Giro Comunitário Uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Doença Falciforme 100 anos de diagnóstico Você já ouviu falar em doença falciforme? Você sabia que de cada mil brasileiros que nascem pelo menos um tem o problema? Pois é Essa doença hereditária produz uma alteração genética no sangue e tem maior incidência na população afrodescendente Os glóbulos vermelhos assumem formato de meia lua o que dificulta a passagem do sangue pelos vasos Essa obstrução nos vasos sanguíneos provoca muitas dores no paciente que precisa redobrar os cuidados com a saúde Se você sente dores pelo corpo e costuma ter anemia vá a um posto de saúde mais próximo e faça um exame de sangue específico Oriente também os seus familiares a fazer o teste do pezinho nos recém-nascidos Lembre-se, doença falciforme é assunto sério e precisa de tratamento Ministério da Saúde Brasil, um país de todos Imagine você emprestar sua casa para alguém e essa pessoa desrespeitar suas regras fazer festa, convidar quem quiser e sujar tudo Com os canais de TV é a mesma coisa Os canais de TV e rádio são concessões dadas às emissoras pelo governo e devem seguir normas que estão sendo desrespeitadas O processo de renovação dessas concessões é um terreno sem lei Há pouca fiscalização Os canais de TV e rádio pertencem ao povo brasileiro Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada Por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando Participe! Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades Uma campanha do Unicef contra o racismo Preta, parda, indígena, branca, amarela Jornalista de verdade assume a sua identidade Procure o sindicato e atualize a sua ficha de cadastro Essa é a campanha de autodeclaração racial e étnica da Federação Nacional dos Jornalistas com o apoio da empresa Brasil de Comunicação e da ONU Mulheres O Brasil avançou muito na luta contra a AIDS Mesmo assim, a incidência de mulheres infectadas aumenta a cada dia Já são mais de 240 mil portadoras do vírus HIV com idade entre 15 e 49 anos Exigir o uso da camisinha não é fácil A violência e o medo dificultam ainda mais essa negociação Mulher, você não é obrigada a fazer o que não deseja O sexo seguro é indispensável para conter a disseminação da doença Exige a camisinha Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres Rádio Comunitária Uma construção coletiva Você está ouvindo o programa Alô Comunidade No digital da Rádio Itabagara, 14 horas e 42 minutos O governo do Distrito Federal está há algum tempo debatendo com entidades civis uma proposta sobre a criação do Conselho Distrital de Comunicação A última reunião aconteceu no dia 27 de 11 onde foi estabelecido que a proposta será colocada em consulta pública para que posteriormente possa ser transformada em um projeto de lei que será encaminhado à Câmara Legislativa do Distrito Federal As entidades e os representantes do governo Agnello Queiroz chegaram a vários acordos como a lei orgânica do Distrito Federal que prevê a implantação do órgão e que ele tenha como objetivos promover a diversidade e a pluralidade zelando pelo cumprimento da legislação e contribuindo para a elaboração e acompanhamento da política regional de comunicação Beleza, agora são 2 horas e 43 minutos Olha, Fábio, vai acontecer segunda e terça-feira a terceira Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário O evento vai ocorrer no Centro de Cultura do UNIP, da Universidade Católica na BR-230, ali no bairro de Água Fria nos dias 3 e 4 de dezembro começando então nessa segunda-feira discutindo vários temas relacionados à agricultura familiar avicultura alternativa, apicultura, agricultura orgânica mecanização no campo também e várias outras temáticas relacionadas à questão da agricultura familiar e também no dia 4 está prevista a entrega do prêmio Paraíba Terra Forte dentro da programação da terceira Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário numa realização aí da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca do Governo da Paraíba agora faltam 14 apenas 14 para as 3 da tarde 14 horas e 44 minutos no Relógio Digital da Tabajara M amiga ouvinte, amigo ouvinte se você quiser ganhar um CD botão do Chorinho para Sorrir de Wilson do Bandolim você liga agora para 3214-7796 3214-7797 e você ganha também como cortesia o livro Gemas do Pensamento de Welton da Costa Machado que está conosco aqui conversando vamos tocar o CD eu queria só comentar se você me permite só fazer um pequeno comentário em cima dessa próxima dá tempo ainda? dá tempo? dá tempo essa música que vai ser tocada agora chama-se Café com Leite faixa 2? faixa 1 faixa 1 aí companheiro essa música Café com Leite Fábio é de autoria de Wilson do Bandolim e que ele fez quando na década de 1940 quando Jacques Stupandeiro convivia com ele e Jacques Stupandeiro pediu para chamou o Wilson para ir para o Recife e aí o Wilson se negou a ir disse que iria ficar em Cabedeiro porque na época já estava namorando a sua futura esposa parquerando na verdade sua futura esposa e preferiu não ir para Recife e Jacques Stupandeiro foi para Recife e do Recife seguiu para o Rio de Janeiro e aí seguiu essa carreira astronômica que ele tem hoje então como o seu Wilson não foi para Recife com Jacques ficou paquerando a Dona Rita que seria a sua futura esposa e aí compôs esse chorinho aí que fez para ela chamado Café com Leite pois é Café com Leite botando o chorinho para sorrir o Wilson do Bandolim Música 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 Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Nos estúdios da Rádio Tava já era 14 horas e 49 minutos e aqui neste momento estamos mandando um alô para a Dona Rita Dona Rita é é um alô para a senhora que olha seu filho se encontra aqui conosco Elton Costa aqui trabalhando nos estúdios da Rádio Tava Rara muito bem acompanhado olha as companhias que eu tomo já pensou Palhano 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 gente boa brincadeira e vamos lá Rádio Comunitária quer ocupar espaço em TV pública a diretoria executiva da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares vai entrar em contato com a TV UFPB Universidade Federal da Paraíba para tentar migrar o programa Alô Comunidade para a grade de programação da nova emissora que já se encontra operando em sinal aberto em João Pessoa capital da Paraíba a intenção é ampliar o alcance do programa em formato para a televisão agregando outras entidades do campo popular comunitário o programa é veiculado pela Rádio Tabajara da Paraíba todos os sábados a partir das 14 horas repercutindo as notícias do universo da comunicação comunitária na Paraíba e no Brasil a TV UFPB transmite a programação da TV Brasil canal 43 juntamente com outras TVs da esfera pública como as educativas estaduais as universitárias ou comunitárias segundo a diretora do Polo Multimídia da UFPB Sandra Moura a nova grade da emissora deverá comportar produção de organizações não governamentais que trabalhem com a comunicação as quais forneceriam conteúdo para a TV UFPB a previsão ainda de editais para a seleção de programas independentes a serem veiculados pela nova emissora pública da Universidade Federal da Paraíba beleza agora são 14 horas e 51 minutos olha na verdade o a diretoria da Sociedade Cultural Posse Nova República já entrou em contato desde o início desse ano com a diretoria ali com os coordenadores da TV U TV Universitária principalmente com a companheira Sandra Moura ela que é a diretora de programação da TV e nós esperamos agora que depois de passar dessa fase de transição na reitoria ali da Universidade Federal da Paraíba a gente está avançando nas negociações com a TV Universitária no sentido de transpor também esse programa o Alô Comunidade para a tela da TV com formato claro um formato seguindo os moldes aqui da da Alô Comunidade no rádio um formato de TV mais descontraído menos menos pomposo vamos dizer assim e dedicado a temática da comunicação comunitária e a gente acha que há um espaço importante a ser ocupado também na televisão então temos estamos com esse projeto para o ano de 2013 quem sabe no próximo ano a gente vai estar com um produto parecido com esse que você escuta todo sábado aqui na Tabajara M pelo sinal da TV 48 já está em sinal aberto eu acho que ela opera em UHF exatamente transmitindo em UHF e a gente possa estar então fazendo essa parceria com o polo de multimídia da Universidade Federal da Paraíba tem uma notícia aqui internacional também a província de Ruambo acolheu quinta-feira passada dia 29 de novembro o workshop sobre a rádio como promotora do desenvolvimento comunitário promovido pelo Fórum das Mulheres Jornalistas em parceria com a BBC participaram do evento jornalistas da província de Benguela Bié e Ruambo que refletiram em torno do seu papel e dos meios de comunicação social particularmente a rádio pela sua abrangência notícia aqui no site da Rádio Nacional localizada em Luanda na África agora são duas duas e cinquenta e três no Roscoff digital da Rádio Tabajara repetindo catorze horas e cinquenta e três olha o Cláudio Picapau mandou uma mensagem para o Alô Comunidade você escreve para o alôcomunidadepb arroba gmail.com e ele falou sobre rádio comunitária ele tem uma rádio comunitária no interior ele assumiu a presidência de uma associação e quer saber como é que ele faz para pegar essa outorga o que é que ele diz mesmo Dalmo estava atendendo o telefone aqui então eu vou eu vou conversar voltar a conversar aqui com o Elton Costa quem é que está no ar pois não antes nós temos uma ouvinte nossa companheira Viviane da ONG Amazona boa tarde Viviane boa tarde aos ouvintes da Rádio Tabajara do Alô Comunidade hoje a gente está entrando em contato para falar um pouco do Dia Mundial de Luta Contra Aids que é o dia primeiro de dezembro pois não esteja à vontade Viviane pois é na Paraíba nós temos dados confirmados do Ministério da Saúde que até o momento são 5.188 casos de pessoas contaminadas pelo vírus da AIDS no estado quando a gente pensa assim 5.000 no estado é um número pequeno mas esse número são das pessoas que já fizeram o exame já constataram que estão com a doença são os números notificados e a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde faz um cálculo que para cada um caso nós temos seis que ainda não foram notificados então esse número pode ser muito maior Viviane vocês tem uma experiência larga no acompanhamento da AIDS aqui no estado da Paraíba quais são as principais ações que a Amazônia tem feito em relação a essa temática da saúde pois é durante todo esse ano nós estamos realizando várias ações em parceria com organizações sociais populares nas comunidades periféricas de João Pessoa através do projeto Garotada Solidária patrocinado pela Petrobras pelo programa Desenvolvimento Cidadania e Governo Federal e aí a gente está através de rádios comunitárias fazendo programas diários de saúde também em parceria com as unidades de saúde da família estamos fazendo atividades que a gente chama de sala de espera enquanto as pessoas esperam para ser atendidos nos PSF a gente faz uma abordagem educativa com a distribuição de materiais falando como se pega como não se pega a AIDS a importância da prevenção do preservativo e também um largo trabalho nas escolas da rede pública de ensino e aí a gente leva o teatro através de um esquete teatral boi de feira a gente instiga os alunos a debaterem a temática porque uma das tendências da epidemia da AIDS é cada vez mais a juvenização cada vez mais os jovens estão se contaminando com a epidemia então nosso foco maior são os adolescentes e jovens por que essa preocupação especial com jovens e qual é a idade que vocês têm de notificação da AIDS nessa faixa etária pois é desde o início da epidemia até o momento nós temos um maior número um maior número de pessoas contaminadas do sexo masculino mas quando a gente chega na faixa etária de 13 a 18 anos nós temos 10 casos de menina para 8 casos de menino então a gente tem a tendência da epidemia da AIDS crescer entre jovens por conta da iniciação sexual cada vez mais cedo e aí também as questões de gênero afetando cada vez mais as mulheres o empoderamento dessas meninas para negociarem o preservativo ainda é pouco então muitas vezes elas abrem mão do preservativo e aí acabam se contaminando com HIV então a gente coloca sempre essa preocupação da questão da educação sexual as pessoas precisam estar informadas mas para além de ter a informação precisam assumir um comportamento preventivo em relação a doença como é que está o ranking o ranking da Paraíba nessa história Viviane? Olha, nós temos 5.188 casos o maior número ainda é entre os homens os municípios mais contaminados com o maior número João Pessoa Campina Grande Baie Patos e Cabedelo então a gente vê também a tendência da interiorização da epidemia Patos uma cidade do sertão ela estava em sétimo lugar já vem para o quarto lugar então a gente vê que cada vez mais a epidemia também está crescendo entre as pessoas no interior isso nos preocupa muito porque a maior os serviços de referência ainda continuam concentrados em João Pessoa e Campina Grande então as pessoas do interior tem maior dificuldade no tratamento porque tem que se deslocar para os grandes centros como João Pessoa e Campina Grande para poder fazer o tratamento e receber toda a medicação e aí a gente coloca também a importância de saber quanto mais cedo mais você vai ter condições de aderir o tratamento e ter maior sucesso ter uma sobrevida maior ok Vivi obrigado a gente está com o tempo meio estourado eu também agradeço pelo espaço vamos te pedir para a gente aprofundar isso no próximo sábado tá joia muito obrigada pelo espaço fica aí a informação para a população se prevenir a forma de prevenção mais eficiente é o do preservativo estamos encerrando o programa às 14h59 agradecendo as pessoas que ligaram e ganharam o CD do Botando o Chorinho para Sorrido e o Wilson do Mandolin e o livro Gêmeos do Pensamento do poeta Welton Costa que está aqui conosco dizendo que o José Francinaldo Ramos ligou da ponta dos seixas também ganhou a cortesia do programa daqui a pouco a gente vai em comitiva para entregar solenemente na casa do companheiro José Francinaldo Ramos esse brinde então encerrando a conversa com o companheiro Welton Costa muito obrigado Welton pela presença tá certo e espero que você volte sempre ao programa para dar sua contribuição de ouro aqui e outra coisa no dia 22 de dezembro vai ser aniversário de Cabedelo vamos marcar para a gente fazer um programa especial em homenagem àquela cidade portuária ok bem rapidinho aqui eu só quero agradecer o espaço agradecer o carinho da audiência de todos os amigos e amigas ouvintes e agradecer aqui alguns ouvintes especiais de hoje os meus amigos aí os empresários Arlan Rodrigues diretor-presidente da Transmarajó meu amigo Márcio Madruga diretor-presidente da agência Heitor Guzmão o meu amigo Wilbur Jacomi que é o presidente da companhia Docas da Paraíba e meu amigo Ivan Miranda da Cia Porta ouvintes de peso aí nesse sábado hein Fábio ok obrigado obrigado Welton avisando também que no próximo sábado nós estaremos cobrindo fazendo um programa especial cobertura especial da festa de Iemanjá que vai ocorrer ali na orla de Itambaú e o Alô Comunidade Fábio foi convidado para cobrir ao vivo a partir das 14 horas no próximo sábado direto do Bústio de Tamandaré em Itambaú a festa da Iemanjá que também é um evento importante no turístico religioso aqui na cidade de Vão Pessoa até sábado o projeto Alô Comunidade tem a parceria da Rádio Comunitária Acauanda e Aparecida Rádio Comunitária Lagoa de Lagoa de Dentro Rádio Comunitária Mituaçu do Conde Rádio Alquimista da Comunidade Muçumago Rádio Independente do Timbó Rádio Rainha de Itabaiana Rádio Comunitária Diversidade Jardim Veneza e Rádio Comunitária Arasá de Mari muito boa tarde e até o próximo sábado Beto Palhano Boa tarde a todos os nossos ouvintes uma honra a presença do nosso amigo é o Elton Costa aqui e até o próximo sábado diretamente da do Busto de Itamandaré na Praia de Itambaú Mandar um abraço a todos os ouvintes do Alô Comunidade e até o próximo sábado no Busto de Itamandaré na Praia de Itambaú Luciano muito obrigado e até sábado se Deus quiser ZYI seiscentos e oitenta e nove Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão